Liga aí no que vai rolar no fim de semana. As melhores atrações você encontra agora no nosso Giro Cultural. Pra começar nosso Giro, vamos falar de uma festa que está acontecendo agora no Aqua Risto Lounge, com a dupla Jorge Gabriel, made in sertanejo, que promete botar todo mundo pra dançar. A festança começa a 14 horas e os ingressos custam 15 reais. Para os fãs do Blues, vai rolar este sábado na General Store, o Paraíba Blues Sessions, com as bandas About the Blues, In The Mood e Marcos Rosa. O festival começa a partir das 15 horas e os ingressos custam 15 reais. E pra quem curte jazz, vai rolar neste sábado o show de Hermeto Pascoal e Paraíba Sky Jazz, no Jacumã Jazz Festival. Já no domingo, os shows ficam por conta de Hamilton de Holanda e Nectar do Groove. Os shows acontecem na Praça do Mar, na Praia de Jacumã, e a entrada é gratuita. No domingo, vai rolar a feijoada beneficente da comunidade Nossa Senhora das Graças, a partir das 11 horas, na Escola Radegundes Feitosa, no José Américo. E quem vai animar a festa é a fofura da Mareá Yohana. Quem curte um belo pôr do sol com música neste domingo, vai rolar o projeto Pólvora Cultural, com a banda Mafiota na Casa da Pólvora. O evento começa a partir das 4h20 da tarde e é aberto ao público. Ainda no domingo, vai rolar muito arrastapé no Sunset do Alohai. Os Gonzagas vão botar todo mundo para dançar, com 3 horas de muito forró e animação. A festa começa às 6h30 da noite e os ingressos custam R$ 20,00. Aí, opção que não falta, né não, Maga? Eu vou aproveitar e dizer que hoje vai rolar o Loira Fantasy, a festa da Janaína Dias. Nossa querida Loira Pressão. Então, todo mundo ligadinho, porque vai ser um bar para essa festa. Vai ser mesmo, viu? Obrigada, viu, Jana, pelo convite. Olha só, a gente segue aqui, vamos brincar, é hora da prova do paladão.